O que é o Solvus? O que é o Solvus? O que é o Solvus? O Solvus? Obrigado pessoal, obrigado. Esta é a mesma última opção, mas eu não acabei de pegar essa luz aqui naquela, dá para fazer o que eu lhe dizer, portanto. E uma vez que eu encontro aquela que eu quero, vai ser esta mesmo. Tchau, papão caro! Tchau, papão caro! Tchau, papão caro! Para fazer isso, tchau! Tchau! Tchau, papão! 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 E aí Tchau, papão. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL